A CIDADE NO BRASIL Música 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 Aí meu refrão, você já sabe Eu só quero sentar de frente pro mar E ver as ondas quebrar e o posto queimar e o sol nascer E com a brisa do vento levou a fumaça junto com os problemas A melhor brisa é a primeira do dia na manhã Eu só quero sentar de frente pro mar E ver as ondas quebrar e o posto em manos E com a brisa do vento levou a fumaça junto com os problemas A melhor brisa é a primeira do dia na manhã A melhor brisa é a primeira do dia na manhã Parça! Mas briga pra frente? Eu vou soltar uma na base da malta chapa quente E a primeira do dia na manhã Obrigado.